Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações do Noroeste do Rio de Janeiro. Neste último sábado, a cidade de Itaúva recebeu o governador Cláudio Castro na terceira edição do programa Governo Presente. Em Itaúva, o governador anunciou a reabertura da Casa de Saúde Imaculada Conceição, entregou títulos de regularização fundiária do Iterge e participou da inauguração de espaço esportivo que será usado para projetos sociais. A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapuana informa a população que no dia 17 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, o ônibus do Hemocentro estará estacionado para a coleta de doação de sangue ao lado da portaria principal do Hospital São Vicente de Paulo, localizada na rua Tenente José Teixeira, número 473. A Prefeitura de Itaperuna firmou parceria com o Rotary Club do município, que está participando do terceiro projeto rotário latino-americano em Espanha, unindo fronteiras e compartilhando culturas. Um trabalho educativo sobre o meio ambiente e conservação da terra que será realizado em escolas públicas e privadas da cidade. As escolas inscritas vão fazer o plantio de mil mudas de árvores entre os meses de setembro a novembro, buscando beneficiar o ecossistema, a sociedade e a economia. A Secretaria Municipal de Educação realiza nesta semana mais uma entrega do kit de alimentação escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino. Os kits foram montados de acordo com o per capita do aluno, que é a quantidade de alimento que o aluno consumiria na escola. Vale destacar que uma mesma família pode receber mais de um kit. Isso porque cada estudante matriculado no mesmo grupo familiar tem direito a um kit de alimentação escolar. A entrega está sendo realizada nas escolas e na Secretaria Municipal de Educação, com acompanhamento do gestor da escola. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!